Monsenhor Jonas Abib foi um devoto de São Francisco de Assis. Costumava usar o tal franciscano e compôs a música Tema de Clara e Francisco. No celeiro de vocações da igreja, um carisma iluminou o outro. E o fundador da Canção Nova também foi inspirador de vocações além Brasil. Sentir o sacerdócio já senti antes, até quase como o padre Jonas. Eu com oito anos já queria ser padre. Mas acredito assim que ele, o padre Jonas, ele de certa forma me estimulou a ser aquilo que eu sou, não é franciscano? Neste sentido, eu já era franciscano, não é? E uma vez eu vim no encontro, entrei no carro e a Rádio Canção Nova aqui de Portugal, não é? Estava ligada lá, estava sintonizada. E a primeira voz que ouvimos foi logo do padre Jonas. Ele a dizer a sua vocação é própria, única. E por isso, ninguém pode fazê-la por si. Mas a sua vocação é realmente sua. Então eu senti como que o padre Jonas estivesse dizendo para mim, não é? Sérgio, olha, assuma a tua vocação, vai em frente, é assim mesmo, é este o teu lugar. E como eu disse o meu sim, diz o teu sim. No coração do frado menor, que conhece muito bem a história da Canção Nova e do seu fundador, há uma identificação entre São Francisco e o padre Jonas no ser carismático e experiência com o Espírito Santo. Realmente o padre Jonas foi constituído assim um profeta para preparar homens e mulheres novos para um mundo novo. E o tal tem esse significado, não é? Na Bíblia ele vem em Ezequiel e depois em Epocalipse, significa o selo de Deus na fronte, no fundo é a cruz, que marca os eleitos de Deus. E por isso, São Francisco e o padre Jonas são esses carismáticos, de certa forma, que preparam a vinda do Senhor. São Francisco, que era pobre, era tão pobre e não queria ter nada, nem um breviário, nem, às vezes, nem mais do que um hábito ou dois. A verdade é que ele quis ter uma Bíblia, quis estudá-la. E o padre Jonas também, tão carismático, um homem do Espírito, mas também tão ligado à Bíblia, não é? Então, de certa forma, o paralelo entre São Francisco de Assis e o padre Jonas, como aqueles que viveram e anunciaram o Evangelho. Uma das marcas do Monsenhor Jonas foi inspirar vocações leigas, religiosas e sacerdotais, não apenas para a Canção Nova, mas também para outros institutos e comunidades. Ele reconhecia a linda diversidade de dons na Igreja e também a fé recebida no Brasil graças aos portugueses. Foi graça de Deus e quem nos trouxe para cá foi Nossa Senhora de Fátima. Estamos aqui para, unidos aos nossos irmãos portugueses, evangelizarmos também nesta terra. É o mínimo que nós podemos fazer em retribuição àquilo que Portugal fez pelo Brasil. Nós recebemos a fé de Portugal. Nós somos igreja por causa de Portugal. Os portugueses lutaram por nós, para que nós fôssemos católicos. Hoje, nós precisamos realizar esse mínimo, retribuindo a fé que nós recebemos.